Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aí. Vou passar aqui mais uma atualização referente à minha compra na loja Bemão, né? Vou abrir aqui o rastreador pra gente verificar se já teve alguma novidade, né? Eu abro ele de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, pra verificar aí se tá mudando realmente o status, né? Ainda bem que tá mudando, mas espero que seja também em tempo real, né? Vamos lá então, vamos colocar o CPF aqui e vamos verificar o que aconteceu, né? Eu tô fazendo isso, gente, porque muita gente tem vontade de comprar, mas tem medo, não sabe se entrega, não sabe se o produto chega direitinho. Então vou passar aqui a minha experiência aí pra vocês, tá bom? É a primeira vez que eu compro. Aí, ó, gente, ó. Transferência para unidade de destino. Ok, já teve mais uma atualização, né? Vamos abrir aqui pra gente ver. Pera aí. Aí, ó, dia 4 de dezembro às 15 horas. Transferência para unidade de destino. Normalmente, unidade de destino já é a cidade que eu tô, provavelmente, né? E aqui ele chega aonde vai... Pra algum local onde vai ser entregue o meu produto, né? Normalmente é assim quando eu compro, quando chega na unidade de destino, é porque já tá mais próximo da gente receber o produto, né? Então, assim, graças a Deus tá atualizando, né, gente? Porque eu já vi gente que pegou o rastreio da Bemol e, assim, já tinha até recebido o produto e o status não mudava realmente no rastreador. Mas aqui, por enquanto, tá indo, né? Vamos ver, né? Foi o primeiro pedido coletado, foi embarque realizado. Agora transferência para unidade de destino. A minha entrega tá prevista até dia 10, que é quinta-feira. Espero que chegue antes, né? Espero que chegue lá pra segunda ou terça. Vamos ver, mas se chegar também dia 10, tá ok, né? Então, assim, tá indo, pessoal. Vou deixando vocês atualizados, vou gravando aqui, vou mostrando pra vocês o que que tá acontecendo com a entrega, tá bom? No mais, então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu joinha, deixe um comentário, ative o sininho, se inscrevam no canal e compartilhe o vídeo se for útil pra vocês. Beleza? Um abraço, valeu e fui!